Fala galera, eu sou o William, então vamos acompanhar lances do zagueiro do Braga, Vitor Tormena, que o Vasco está interessado. Jogador de 26 anos, 1 metro e 92, avaliado em 3,9 milhão de euros. Já aproveita, curte, comenta e se inscreve de leve e dá aquele tapa no sininho. Olha só esse lance, jogador alto, zagueiro bem alto, ali em cima da linha fez o corte, muito bem, legal. Olha ele na cobertura, esse é um outro atributo importante para o zagueiro, ele que segundo o softscore é considerado um jogador com ponto forte em duelos aéreos, tem ponto forte nisso. Já tem altura, mas isso também tem a ver com posicionamento, qualidade do zagueiro mesmo. É um jogador desto, como dá para ver aí, campeão da taça de Portugal em 2021 e da taça da liga portuguesa em 2019 e 2020, né, a temporada de 19 e 20. Então ele, zagueiro do Braga de Portugal, assim como o zagueiro Richelli, do Famalicão, também de Portugal, estão sendo especulados no Vasco. Nessa temporada, o Vitor Tormena tem 18 jogos e um gol marcado. Olha na cobertura do baixinho ali, roubou a bola bem, sai jogando, tem uma boa qualidade até, parece que sabe dar uns dribles ali, não é aquele zagueiro totalmente duro, né. Claro que é uma avaliação superficial, né. Mas é o que a gente pode constatar aí, né. E os números estão aí também. Jogador campeão e tudo. Olha aí como ele acompanha. Então essa é mais uma especulação, mais uma possibilidade diante dessa ida do Paulo Brax, nosso diretor de futebol, à Europa. Então ele está observando muitos jogadores por lá, com a equipe da 777, né, de análise. Ali ele conseguiu fechar bem ali, ó, o ataque do adversário. Muito bem. Ali ele fez uma cobertura boa, com velocidade. Então, claro, não é um jogador tão rápido, mas também não é tão lento. Então essa é a minha avaliação, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogador, do Vitor Tormena. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Curte, comenta e se inscreve de leve. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau.